Oi meu povo de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Adriana Santos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Mercearia da Morena, onde a gente aprende a empreender e investir no nosso negócio, certo? Gente, eu vou mostrar duas comprinhas para vocês hoje, tá? Um pedido da Três Corações, né? Ela é uma empresa muito conhecida por ser empresa de café, mas a gente pede muito suco também lá, tá? Suco de pacotinho, o suco frisco é deles, e aí eu vou mostrar para vocês, tá? A nota deles deu R$ 568,00 nos quebradinhos, foi coisinha pouca e o vendedor mandou algumas bonificações, tá? Ali eu vou mostrar para vocês, tá? E tem outro pedido também do atacadista, tá? Esse atacadista aqui, ó, da minha cidade, tá? Eu fui desse atacadista, ele não tem os melhores preços, mas hoje eu tinha uma consulta no dentista E o dentista fica minutinhos dele Então, para eu não ter que dar outra viagem, atravessar de novo a cidade, para lá, para ir outro atacadista Eu peguei as coisas lá mesmo hoje, tá? O que tem preço excelente lá, que não tem preço para ninguém lá, é o ovo Mas a gente pegou apenas uma caixa, porque hoje nós não estávamos preparados psicologicamente falando Tá bom? É, fui lá no dentista, aproveitei e peguei essas coisas E aí tinha chegado o pedido da Três Corações, lá na minha amiga, lá onde eu recebo os pedidos E eu vou mostrar tudo junto para vocês, então bora lá comigo para o vídeo Ah, pessoal, deixa eu falar para vocês A nota do lado do atacadista aqui, do roldão, deu 711,11 centavos, tá? Que foi onde eu peguei os ovos e as outras coisas Então eu vou virar e vou mostrar para vocês Hoje é dia 25 de outubro de 2021 É uma segunda-feira, braba E a gente colocou só algumas coisinhas mesmo, prioridade Tipo, se a gente está sem barra de chocolate, sem algumas coisas, mas lá não tem preço bom Então, coisa que não tinha preço, a gente não pegou Pegamos o emergencial de extrema urgência, que não dava para ficar sem até amanhã Porque amanhã a Precisa vai nos outros atacadistas do outro lado aqui da cidade Que é até mais próximo da loja E é onde a gente encontra mais atacadistas perto um do outro E aí ele vai lá para poder pegar mais ovos e pegar essas coisas que faltaram, tá bom? Então bora lá Pessoal, vamos começar mostrando aqui as coisas para vocês do roldão, né? Que deu 711 São 8 pães desse aqui de forma Da Visconti, que a gente vende a R$ 6,99 Uma caixa de ovos Alho, eu peguei mais um pouquinho Eu deveria ter pego mais, porque o preço está muito bom, ó 14... Ai, foca, foca, foca Ó Não quer focar não, gente, mas tá, 14... 14,90 o quilo tava, tá vendo? Aí, focou 14,90 o quilo, muito bom Eu vendo a R$ 29,99 o quilo, independente do preço que eu pegue Porque aqui na minha região é R$ 35,99 o quilo Mas eu não peguei mais do que isso aqui Porque o alho hoje tava muito pequenininho E o pessoal aqui gosta de um alho maior Então eu peguei esse aqui mesmo, só pra não perder a promoção E porque eu tô com um pouquinho ali, ó Tô com aquele pouquinho Então eu peguei esse tanto aqui Pra poder colocar O pessoal gosta desses alhos Até esse aqui pra ele estar pequeno ainda, ó Eles gostam daqueles grandão Então Eu vendo mais e o pessoal reclama um pouquinho Mas eu trouxe É... Aqui dentro dessa caixa tem mais pães, ó São seis bisnaguinhas dessa Kim Que eu vou vender a R$ 5,99 Seis dessa Puma Que a gente vende a R$ 6,99 Aquela R$ 5,99 Essa R$ 6,99 E três É apenas quatro desse pãozinho de hot dog Que a gente vende a R$ 6,99 Tá? É isso que tem nessa caixa Só os pães, tá? Aqui eu trouxe essa Fanta aqui nova Que até uma moça me perguntou se eu tinha Não sei o que Eu falei Eu não tinha nem visto ainda Então é um mistério Ninguém sabe o sabor que ela é É... Cada uma acho que tem um sabor Então trouxe Vendo a R$ 3,50 E trouxe esse packzinho aqui de uva Fanta eu vendo pouco Porém Eu tenho que ter, né? É... Laranja eu tenho ainda Duas ou três ali Eu vendo menos E como essa daqui Essa que zerou Eu trouxe seis E eu ia trazer laranja também Pra completar Mas Como eu vi essa daqui Que a moça tinha me pedido Ela veio aqui direto Eu resolvi trazer Que eu vendo pouco Mas tenho, né? Oi Aqui nessa caixa Eu tenho...